Fala meus amigos do canal Planta do Brasil e do Mundo, eu sou Alan Peixadenho e nesse vídeo aqui resolvi fazer chovendo e para mostrar para vocês aqui que minhas rosas do deserto, as que eu tenho hoje, elas ficam mesmo na chuva e por que eu deixo minhas rosas do deserto na chuva? primeiro porque não teria como tirar elas daqui e guardar em outro lugar já que eu não tenho área coberta, não sei dentro de casa, ia ser uma melança retada então eu faço isso porque eu moro, primeiro porque eu moro numa cidade em que chove muito quando está no inverno, mas também ao mesmo tempo você tem muito sol então entendam, eu deixo minhas rosas do deserto na chuva, no tempo aqui porque aqui chove dois, três dias, mas depois também faz aquele sol, sabe? de secar mesmo, pois é então nessas condições, a rosas do deserto, ela já tem uma dificuldade maior de ter podridão e se tiver se recupera, porque está tendo chuva, mas está tendo sol, certo? e quando sai o sol, sai quente mesmo, mas no dia seguinte chove de novo, depois sai o sol de novo mas se eu morasse num local que choveu, 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 no dia seguinte choveu, choveu, choveu no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, aí você teria problema e quando o sol saísse, saísse com dificuldade, né? então aqui a gente não tem problema, pelo contrário observe bem que mesmo em época de chuva, botões, tá? nem todos vão vingar, obviamente as plantas ficam até mais viçosas, com mais galho eu observo que elas se desenvolvem mais por conta desse fator, pessoal chuva e sol chuva e sol, a rosa do deserto gosta quando está escurinho assim, porque não vai vingar, logo cai quando dá chuva e sol, ali é minha dama da noite minha dama da noite também está se desenvolvendo, gosta de água, gosta de sol então, todo esse tipo de pergunta é muito genérica para rosa do deserto a resposta vai depender muito de onde você mora então se onde você mora chove muito e faz muito sol então não vai ter problema com rosa do deserto mas se o seu lugar só chove, aí infelizmente você vai ter que tirar do tempo ok? então espero que tenha ficado claro não tiro minha rosa do deserto da chuva não tenho problema com podridão por conta disso, se tiver de pegar podridão pega até com sol você regando normalmente então assim estou correndo risco? estou mas eu tenho certeza que conhecendo o local que eu moro daqui a pouco abre um sol pode não secar por completo por exemplo, um vaso desse aqui leva dias para secar de cima até embaixo mas vasos menores já vão secar mais rápido furos embaixo do vaso então eu tenho certeza que não vou ter problema com ela e todo dia sempre fiscalizando apertando o caldex olhando as raízes por cima mesmo vendo se tem alguma parte escura, mole porque aí você percebendo isso você já tira logo a planta do substrato e aí vai fazer todo o tratamento que é a limpeza bacana? então é isso espero que vocês tenham compreendido isso é a dúvida de muita gente mas isso varia de estado para estado de cidade para cidade do Brasil e do mundo bacana? forte abraço a todos fiquem com Deus qualquer dúvida é só deixar nos comentários não se esqueça de se inscrever deixar o like compartilhar isso é muito importante então vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui